Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu apareci no vôo de um pouco diferente. Passei um batonzinho, né pessoal? Passei uma make básica bem de levinho, passei um rímel e vai parecer até mais bonita pra vocês, né pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer mungunzá, a famosa canjica. Eu vou estar preparando e vou estar mostrando pra vocês e vou preparar também o meu almoço delicioso. Vou estar mostrando o que eu vou estar fazendo de almoço, sei que vocês gostam, eu compartilho com vocês. Então pessoal, é isso aí. Vamos lá pro vídeo. Então pessoal, como eu falei pra vocês, fui ali no mercado, tô tomando esse chá aqui, que é de capi cidreira. Tá? E esse chá aqui é o chá que eu tô tomando para retenção de líquido. E comprei essas coisinhas aqui, pessoal. Eu vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei. Vou colocar aqui em cima da mesa pra ficar mais fácil, pra eu mostrar tudinho pra vocês. Então pessoal, eu peguei essa laranja baiana aqui no mercado, Bahia. Ela tava na promoção de R$3,98. Geralmente o valor dela é R$14,00, que eu sempre compro, como vocês viram no vídeo aí já. E aqui tem R$1,665,00, deu R$6,63. Essa laranja. É uma delícia, né pessoal? Aí peguei também esse pacotinho de... Não tirei esse pacote, mas é batata falha. Batata falha, né? Que foi R$2,99. Ele tava na oferta, pessoal. Caiu meu papel aqui. Ele tava na oferta. Aí peguei também essas duas polpas de goiaba, né? Polpa de goiaba. Ela tava R$1,35 cada uma. Peguei duas. Aí comprei esse leite. Pra mim tá fazendo a canjica que eu falei pra vocês. Comprei esse pão também. 12 grãos pra mim tá comendo durante a semana. E esse pão 12 grãos foi R$7,09. Esse pão que eu comprei. Aí comprei aqui 1,7 kg e pouco de peito com osso. Que deu R$18,90. E o Nino lá já cortou tudinho pra panela em cubinhos. Comprei bisteca também. Bisteca, né? E comprei esse bife a rolê. Comprei bife a rolê. Comprei dois pães. Que eu vou fazer um cachorro quente agora. Pra mim comer. Só pra mim mesmo. E comprei um gegibre. E um creme de leite pra fazer estrogonofe. E comprei um coco. Passei no hortifruti. Comprei rúcula. E salsinha. Que vocês sabem que eu adoro. Esse aí que eu comprei agora, pessoal. Agora vamos preparar, né, pessoal? Vou preparar aqui o molho de salsicha, né? Não é um cachorro quente. Que eu não vou colocar milha, essas coisas aradas, não, pessoal. Vou colocar somente. Eu vou fazer somente um molho simples mesmo. Do jeito que eu gosto de fazer. Comer com um pão tradicional. Que tá bem quentinho. Que eu acabei de comprar, como vocês viram no vídeo. Aí eu vou comer, fazer aqui rapidinho. E aí eu mostro pra vocês. Então, meu pão ficou pronto. Meu molho de cachorro quente. Pra mim já tá bom esse ponto aqui. Eu não gosto muito do fim do caldo. E agora mesmo. Eu vou só mesmo passar um café preto. Que eu gosto, vocês sabem. Pra mim tomar o meu café da manhã. Com o meu pãozinho quentinho. Tudo de bom, né? Cortei o pão aqui, pessoal. Vou colocar um pouco dessa margarina. Dessa manteiga, né? Ela é da... Atração. Não sei. Eu sei que ela é bem gostosinha. Agora eu vou colocar o nosso molho, né? Delicioso o nosso molho. Coloquei aqui o galinho. Vou colocar um pouquinho dessa batata palha daí, ó. Que é gostosa. Bem crocante. Eu gosto sempre de cacar ela. Eu gosto dele cortado assim mesmo. A salsicha. Gostou doceira mesmo. Bom, pessoal. Ficou pronto. Meu cachorro quente. Tá uma delícia. Aí com um cafezinho. Olha aí. Não sei se eu vou dar pra vocês verem. Mas tá até saindo fumaça. Hum, tudo de bom, né? Vou tomar meu café agora. Depois eu volto com vocês. Então, pessoal. Para o nosso canjica. Vamos precisar da canjica. Eu vou estar usando essa da Mika. Eu sempre uso essa canjica da marca Mika. Eu gosto bastante dela. E ela custou R$3,50. Eu acho R$3,20. Bem baratinho. Agora eu vou deixá-la de molho nesse recipiente com água. Até a hora que eu vou fazer. Vai ficar mais ou menos umas duas horas de molho. Até o tempo que eu for fazer. Assim é o meu jeito de fazer, né? Mas cada um faz. Mas se vocês preferirem, não precisa deixar descansar. Somente lave e coloque na panela. Para cozinhar. Cozinhe assim como cozinha feijão mesmo. Aí eu vou colocar na panela para cozinhar. Vou deixar de molho agora. Bom, eu já escorri. Já lavei, né? O milho. Como eu falei para vocês. Que eu deixei ele hidratando na água. Por aproximadamente umas duas horas de relógio. Agora eu vou colocar ele para cozinhar na panela de pressão. Por aproximadamente 20 minutos. Aí eu vou abrir a panela para mostrar para vocês como que está. Tá bom? Já coloquei aqui na panela de pressão para cozinhar. Como vocês podem ver. Falta uns quatro dedos para encher a panela. Tem que ser bastante água. Até porque ele é bem duro. Ele não é que nem o feijão. Ele é mais duro que o feijão, né? Na verdade ele é o milho, né? Então o milho ele é duro. Então ele precisa de mais água para poder se hidratar. Para poder cozinhar bem cozidinho. E eu gosto dele bem cozidinho. Eu não gosto dele ao dente. Que muita gente faz ao dente. Eu gosto dele bem molinho. E agora eu já vou estar colocando também um copo americano de açúcar. Para estar cozinhando junto já. Para ir adocicando a nossa canjica. O nosso mungunzá. Então vamos lá. Pessoal, consegui quebrar um pouco. Nossa, eu estou rindo até agora. Eu nunca tinha quebrado o pouco. Então, assim pessoal. Eu comprei ele para poder ralar. Para poder ficar mais gostoso. Porque eu gosto de sentir o pedacinho do coco. Então, aqui tem um pouco inteiro. Eu vou ralar ele. Para a gente estar utilizando também na nossa canjica. No nosso mungunzá. Pessoal, se passaram 30 minutos. Já saiu toda a... Eu coloquei ele debaixo da pia aqui. Liguei a água. Vou poder sair todo o ar. Porque é muito perigoso a canjica. Eu já sofri queimaduras por canjica. Eu e minha irmã mais velha. Então é de experiência já. E eu quero passar isso para vocês. Um alerta para vocês. Tomem muito cuidado. Quando estiver fazendo a canjica. O mungunzá. A canjiquinha. Esses aí. Eles entopem. Aqui nesse canal. E ele explode. É muito perigoso. Então, fica aí um alerta para vocês. Saiu toda o ar. Aí ele já está bom. Agora vamos abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Como está. Aí, ó. Ela já está cozida. Vou pegar um... Já está cozida. Agora é só terminar de colocar os ingredientes. Já está bem molinha. Pessoal, aqui eu já adicionei o leite. Dá para vocês verem aqui. Já coloquei o leite aqui. Agora vou estar adicionando o restante dos ingredientes. Vou adicionar aqui o coco ralado. Olha o tanto que deu, pessoal. Deu muito coco ralado. Só que eu gostei bastante. Eu queria fazer desse jeito. Então, assim. Eu quero que ele... Parece bastante o coco, né? Então, por isso que eu ralei bastante. Está assim. Vamos mexer. Agora eu vou estar adicionando leite condensado, né? E o leite de coco. E vou adicionar também o leite condensado. Vou estar usando esse piracanjuba e um leite de coco. Dessa marca daqui. Só coco. Está bom, pessoal? Agora, pessoal. Já coloquei todos os ingredientes. Coloquei a lata de leite condensado. Coloquei o coco, como vocês viram. E o leite de coco. O açúcar já tinha, como eu falei para vocês, eu já cozinho junto com o milho. Então, agora é só deixar ferver. E conforme for abaixando, for fervendo, eu vou colocando o leite aos poucos. Não derramar, porque ficou muito cheio. Eu já gerei na quantidade. Está bom? Mas é para bastante gente. Então, eu vou fazer bastante, né? E eu já vou colocar também o cravo. Já coloquei aqui o cravo, como dá para vocês verem aqui. E eu já coloquei um pouco de cravo. Não coloquei muito, porque o meu esposo não gosta muito. E vamos esperar ferver essa gostosura. O cheiro está maravilhoso. Se vocês pudessem sentir daí, está muito gostoso. Olha a consistência disso, pessoal. Pessoal, ficou pronto o nosso arroz com linguiça. Olha que delícia que está. Esse arroz está bem soltinho. Agora eu já vou desligar, está no ponto exato. Fica super delicioso. Mas agora eu vou preparar as bisteca. Então, essa balaninha. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho, que é muito importante. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Arroba a vida que eu levo Cristiane. Curte, comenta, compartilha. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.